Música Muito boa tarde pra você que está sintonizado na CWB TV. A partir deste sábado começa o programa A Bela e a Fera. Um programa que você encontrará informações culturais, esportivas e muito entretenimento. Eu, José Perelande, a Fera e Eliane Moreno, a Bela estaremos todos os sábados aqui na CWB TV. À uma e meia da tarde. E no programa de estreia, o meu entrevistado vai ser o meu amigo, bem sucedido empresário, Luiz Alberto Martins Oliveira Filho. É isso mesmo. E você estará conferindo também a agenda cultural do final de semana e vai conhecer um pouco da história do Elvis Brasileiro, um artista paranaense que canta e dança como o rei do rock Elvis Presley. Não sai daí! Música Agora sim é pra valer. Estou aqui com o meu amigo e empresário Luiz Alberto Martins Oliveira Filho. E vamos contar um pouco sobre a brilhante história profissional, como pai, empresário, filho, enfim. E aí campeão, beleza? Beleza! Beleza! Um prazer participar do programa e obrigado pelo convite. Luiz, como que é essa árdua tarefa de dividir o trabalho com a família? Como que você se vira aí? É, hoje as responsabilidades são muito grandes, né, Pelé? Então, cada vez mais o teu tempo vai ficando escasso, né? Mas a família é a base de tudo, né? Eu tenho o prazer de estar com a minha filha, com a minha esposa aqui no estúdio e eles são a razão de tudo, né? A gente trabalha, corre, dá carinho, tudo em torno da nossa família. Então a gente sempre tem que tentar ter um equilíbrio, né? Esporte, lazer, família, trabalho, diversão. Então, quando você encontra esse equilíbrio aí as coisas andam bem. Eu estou contando isso porque eu já pude ver você já até com dois celulares, o rádio pitando, enfim. Vendo, resolvendo, às vezes até a pequena coisa da Valentina na escola e outros empresários ligando da Coreia, enfim. Então, por isso que eu queria que você realmente tratasse que é uma loucura a tua vida, não tentei um pra nada e queria que você retratasse isso um pouco mais a fundo, né? Porque a família às vezes sente falta, né? É verdade. Geralmente quem se sacrifica é a família, né? Mas eles entendem que a gente faz isso por eles, né, Penel? Que a gente trabalha para dar um conforto maior para eles. E a vida é assim, né? Se a gente ficar parado, eles vêm e atropelam a gente, né? Então a gente tem que estar trabalhando, correndo atrás e fazendo o que é de melhor, né, cara? Dando exemplo para os filhos e trazendo uma vida saudável para o esporte, educação. Eu acho que isso é o princípio de tudo, né? Parabéns, você está conduzindo muito bem, né? Nesse aí, para quem não sabe, o Luiz Alberto está com a L.A. há já 10 anos, né? Apesar de ser jovem, a empresa já está pegando uma certa idade, né? De sucesso. É verdade. Estamos fazendo 10 anos aí. Conta um pouco, rapidamente, a história um pouco da tua família, né? O teu pai, né, que foi senador, enfim, conta um pouco para nós. É, na verdade, minha família é uma família de políticos, né? Tradicionais aqui do estado do Paraná. Meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meus tios foram deputados, secretários. Meu pai foi senador da república, foi quatro vezes deputado. E engraçado que eu sou o único neto que leva o nome da família. Então eu fui programado para seguir essa geração, né? Fui formado em direito para ser lançado como futuro candidato, alguma coisa. Mas eu sempre fui ligado ao esporte, né? E resolvi seguir a outra linha, que é o lado do esporte. E estou muito feliz, né? Mas com certeza essa base aí política e familiar me deu muito suporte para exercer o que hoje eu estou exercendo. E você está exercendo muito bem essa carreira com os jogadores. Porque eu me lembro ainda, quando a gente ainda era garoto, você tinha um talento, assim, absurdo na bola. Inclusive, a gente falava que você ia substituir o Dunga, né? Você tinha um jeito muito, assim, igual. Você chegava no meio do campo, arrumava o time e tal e aquilo. Inclusive, os teus parceiros de treino na época foram, acho que, o... Com quem você jogava na BB? A gente viu o Alex surgindo, né? O Alex. O Paulo Henrique, né? Aquele que hoje em dia depois foi técnico agora do Paraná, o... O Ricardinho. O Ricardinho, né? Eram jogadores que foram riundos do futebol de salão, né? Que era uma base boa para o que o cara pudesse render no futebol de campo. Geralmente, o jogador que sai do salão é um jogador muito habilidoso, né? E tem um destaque maior no campo, né? Mas é verdade. Você acompanhou bem o começo da nossa história. Você foi um dos grandes incentivadores, né? Eu lembro a gente conversando, acho que, mais de 15 anos atrás, a gente traçando uma meta, né? Você vai ser o número um. E foi várias vezes e eu ainda estou buscando o meu caminho. Então, isso são lembranças boas que só fortaleceram a minha empresa. Então, eu acredito também que o sucesso de toda a tua vida é devidamente você sempre estar ali nos bastidores das reuniões do teu pai, enfim. Porque eu sinto que você tem uma essência, assim, muito forte quando você trata com esses jogadores. Porque eles vêm completamente carentes financeiramente, de cultura. E você dá uma base tão forte para esses atletas, podendo com que eles realizem o sonho deles, né? Levando eles ao profissional. É verdade, é verdade. Eles vêm de uma... Às vezes não tem condição nenhuma, né? Educação. Até faltando própria comida em casa. Então, é a grande chance, oportunidade da vida deles. Tem uma coisa que eu tenho que até frisar, Luiz. É você levando o Thiago Neves, tal, com um chinelinho havaiana. E você levando ele para mim, ele parou na frente da casa do meu pai, né? E você falou, pô, esse aqui, cubano. Esse vai ser o grande jogador. E, pô, hoje em dia a gente vê o Thiago, né? É verdade. Até você vestindo a amarelinha, né? Da seleção brasileira. É verdade. Essa é uma realização, né? Você pegar um atleta que não tem bagagem nenhuma, não explodiu ainda e ter essa participação na mudança da vida dele, né? Indiretamente, você está ajudando mais a família inteira dele, né? Absolutamente. Isso é uma realização pessoal, né? Quando acontece isso. Super, super. Não só ele, vi vários outros, né? Tinha aquele outro que era muito querido, que foi no teu primeiro elenco do Paraná. O Borges, o Borges. O Borges. Mas aquele outro rapaz aí, né? Como é que é? Aquele que... O Maile Suel. O Maile Suel. São meninos que a gente pegou totalmente desconhecidos para o futebol brasileiro, né? E que fizemos um trabalho, o Borges, até então, antes de trabalhar com a gente, ninguém conhecia, né? Depois foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi seleção brasileira. Foi padrinho do casamento dele. Inclusive, foi padrinho. Foi padrinho ainda. É, verdade. Porque esses momentos que a gente realmente chama aqui, realmente está na base, né? É, até uma forma de gratidão deles, né? De ter ajudado, de certa forma, na carreira deles. Super, super, super. Bom, muitos conhecem o Luiz Alberto como o mago da bola. Por quê? Porque um camarada que pega o Paraná Clube, que está na segunda divisão, leva para a elite do futebol e faz ele entrar na Libertadores, não é para qualquer um. Depois disso, ele migrou para o Havaí, fazendo o clube entrar para a elite do futebol. Mais uma coisa assim que foi um histórico muito forte no mundo da bola. E entrando também, sendo convidado para participar do grande elenco que fez o Curitiba voltar para a primeira divisão. Luiz Alberto. O segredo, na verdade, é você traçar um foco e ir até o final, né, Pereira? As dificuldades sempre vão vir, né? E se você desistir no meio do caminho, você nunca vai alcançar. Então, eu costumo dizer que quando as coisas estão muito difíceis, que eu começo a ficar tranquilo, que estão prestes a acontecer. Foi assim, no Paraná foi um trabalho muito difícil, né? A gente chegou na Libertadores da América, até então o Paraná nunca tinha conseguido. Fomos campeões depois de 11 anos. Super, super, eu leio muito bem. Você participou ativamente, né? Meu Deus. Revelamos jogadores como Borges, Maxwell, Vandinho, Eltinho, Pierre, Leonardo. Vandinho, Vandinho. Eu queria ligar no Vandinho. E vários jogadores. O Havaí também foi uma história muito bonita, né? Porque nós tivemos um acesso depois de 30 anos. Foi um campeonato depois de 11 anos e um bicampeonato depois de 67 anos. Uau. Então, vários torcedores nunca viram um Havaí jogar contra um Flamengo. E viram jogar e ganhar no Flamengo do Adriano, do Corinthians de Ronaldo, do Santos de Neymar. Super, super. Então, foram coisas que foram uma história muito bonita. E com o Curitiba, que é o clube da nossa cidade, né? Que a gente torce. Foi também uma história bonita, porque a gente pôde participar de uma mudança de um time que estava na segunda divisão para um tricampeonato e até a entrada do Guinness. E também facilitou, né? O próprio Gimenez facilitou um pouco a tua... Deixou você se movimentar um pouco mais, né? E isso que levou a esse sucesso todo, né? Exatamente. O sucesso é de todos, né? Não tem um que faça sozinho. E parece ter alguma história com o Ponte Preta, com a Ponte Preta também, né? Tivemos, no ano do acesso, nós tivemos uma participação. Levamos sete jogadores. Ajudamos bastante a ponte a subir, né? Tá, e conta para nós aí agora, você no Operário, né? Você está aí, assinou um contrato aí de dez anos, né? Entrando nesse elenco da diretoria do Operário. Conta um pouco desse teu... Eu acredito que é teu novo desafio. É verdade. Fazem dez anos que eu faço parceria com os clubes, né? E agora eu quis fazer um projeto para nós, Lêncio, da LA. É, assumir um clube por dez anos, receita, despesa e toda a estrutura do clube. Então vai ser um projeto aí que eu acredito que em três anos eu quero estar com esse time. Desafio. É um desafio novo e muito grande. Mas eu, em três anos, eu quero estar na Série B com o Operário. Tenho o objetivo de ser campeão paranaense, chegar a uma Série A. E a gente, acho que já tem bagagem para poder fazer isso. Olha, eu aposto minhas moedas aí, entendeu? Eu aposto que eu conheço o Luiz já há algum tempo e sei como ele é o objetivo. E tem uma máquina aí que fecha todos os buracos, abre novas vias. É uma loucura. Bom, Luiz. Agora, eu queria saber um pouco sobre... Queria que você me falasse um pouco desses talentos, um pouco de mais nomes desses talentos que você descobriu. E um pouco a... Essa rapaziada nova que tem o fogo, a chama acesa, que tem o sonho que está ali, né? Que eles mesmos em casa, muito humildes que eles são, que a gente viu muito bem como é que chegou o Tiago Neves, enfim. São pessoas humildes, carentes de cultura, carentes de muito mais coisas. Como que eles podem alcançar o sonho? Como que eles... Fala alguma coisa para eles, porque eles estão aí em casa e só eles, muitas vezes, só eles acreditam nisso, a família fica meio, né? É, na verdade, são vários atletas aí que a gente ajudou na mudança aí da carreira, né? Profissional e até pessoal, né? Atletas como o Pierre, né? Como o Maxwell, Borges, Muriqui, né? O Tiago Neves é um caso diferente também, mas a gente ajudou na carreira dele. O Tinho, o Vandinho, aqui no Curitiba tem o Emerson, o Rafinha, o Davi, o Léo Gago. Só me parece que são 40, né? 40 atletas atrapalhados pelo mundo todo. Isso, hoje a gente tem atletas na China, na Coreia, na Rússia, no Catar, no Brasil, em quase todos os times. São 10 anos de trabalho para isso, né? O que eu digo para os atletas que querem chegar lá, primeiro sejam atletas, né? Tenham uma vida regrada, se dediquem, treinem, respirem 24 horas futebol, porque se não for atleta, não chega, né? Hoje em dia, o esporte de alto rendimento, o cara tem que estar com o corpo 100% saudável. E acreditem, se você tem um sonho, vá até o final, acredite, se empenhe, que ele vai vir. Não desista no meio do caminho. É esse que é o conselho que eu dou. Está aí a dica de um campeão e acho que todos têm que seguir. Bom, Luiz, o tempo é curto. Nossa, para mim a gente ficaria a tarde toda, né? Com certeza, né? Eu tenho uma grande afinidade por você e pela tua família. Espero que a tua vida continue esse mar de rosas. Obrigado. Quero fazer um agradecimento público aqui hoje. Se hoje eu tenho sucesso na minha empresa, muito deve a participação no Pelé, inclusive na minha educação, de sempre ser guerreiro, nunca desistir até o final. Eu sou faixa preta dele, com muito orgulho. E eu quero agradecer publicamente a ele, a Eliane, ao Rioma, ao John, por ter me dado essa oportunidade aí, Tona. Legal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista e confira agora a agenda cultural. No Memorial de Curitiba acontece a exposição Curitiba Anos 50, que retrata como a cidade vivia nos anos dourados, através de fotos, gibis e revistas da época, além de filmes e ambientações. De terça a sexta, das nove ao meio-dia e da uma às seis da tarde. Sábados, domingos e feriados, das nove da manhã às três da tarde. A entrada é franca. E as inscrições para a 31ª Oficina de Música de Curitiba, que acontece de 9 a 29 de janeiro, já estão abertas. Este ano, repleta de novidades. Informações e inscrições no site www.oficinademusica.org.br. E o 16º Festival Lala continua. Hoje e amanhã, as últimas apresentações da peça Aborrecentes Adolescentes 2, e eles cresceram. A peça trata do rico universo adolescente, em que qualquer pé de galinha vira canja. Hoje e amanhã, às seis e meia da tarde, no Lala Schneider, que fica na rua 13 de maio, 629. Informações, 3232-4499. E nós... O que é que éبي者 de graça?